Música Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de Jonas, tu me amas mais que a estes? Pedro respondeu, sim Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo Minha gente, essa confissão de fé de São Pedro, essa confissão de amor é linda E na verdade não deveria sair dos nossos lábios Quando na nossa vida parecer que nós estamos vacilando, nos perdendo Vamos colocar em nossos lábios essa oração do apóstolo Pedro e dizer Senhor, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo E assim nós vamos entregando nossa vida a Ele Música Música